Quero iniciar meu discurso, como sempre, agradecendo a Deus por mais um dia de vida e por estar aqui neste momento. Quero falar aqui do projeto de lei número 004, 2023, onde é no nome da vereadora Cícera da Rua Nova e de Rosinei de Lima, onde a gente, aqui nesse projeto, a gente vem pedindo qualidade de vida para as pessoas que fazem tratamento de ecologia. E, se possível, senhor presidente, eu queria que ficasse registrado que essas pessoas pudessem adquirir uma carteirinha, uma carteirinha que faz o tratamento de ecologia, de câncer, mais popular que o pessoal conhece mais assim, para que eles possam ter, poder chegar nas filas e não só apresentar a carteirinha e já ser atendido, se possível. Peço aos pares que votem nesse projeto, que é o projeto... Fazer o projeto, realizar o projeto, para o município fazer as carteirinhas do ação. Pronto, o município pode... Peço ao município que possa fazer essas carteirinhas. Então, vereadora, a senhora faz o projeto. Depois a gente faz aqui. Pode ser, pode ser. E também quero falar aqui do meu requerimento, aonde pede ao senhor Pedro Alexandre Medeiros de Souza, o prefeito do nosso município, com o objetivo de proporcionar suporte emocional, tanto para os alunos quanto aos profissionais, que são os professores do nosso município, com psicólogos, acompanhamento com psicólogos nas escolas do nosso município. Quero falar aqui... Escutamos o discurso dos vereadores que antecedeu, eu, e eu discutei o discurso do vereador Pezinho. Quero parabenizar o vereador Pezinho, senhor presidente, por ter arado tanta terra, que sempre ele arou. Quando ele estava na base, na nossa base da oposição, ele sempre arou terra com o apoio do empresário Zé Almeida. E continua arando. E esse ano, ele pôde estender mais a aração de terra dele, porque foi enviado ao município de São Bento do Una, através do deputado federal, Eduardo da Fonte, um trator para os três vereadores que apoiou Eduardo no último pleito eleitoral. Vereadora Cícera da Rua Nova, vereador Diogo e vereador Pezinho. E, por sua vez, eu e o vereador Diogo não pegamos o trator para arar terra. Então, parabenizo o vereador, ele só pôde arar mais terra esse ano, porque nós não pegamos o trator que foi passado para os três vereadores aqui do município. Ele podia falar aqui, né, na tribuna e agradecer ao deputado por dar mais apoio a ele na aração de terra para o homem do campo. É bom que as pessoas escutem, porque as pessoas, às vezes, não sabem. Mas as pessoas precisam saber. E, em breve, se Deus permitir, se Deus assim nos permitir, teremos mais um trator para dar cobertura na aração de terra aqui no município, através do nosso deputado Eduardo da Fontes também. Aqui se fala tanto que a oposição trabalhou porque a situação incentivou. Pelo contrário, quem iniciou os trabalhos de aração de terra foi a oposição. aí a situação também teve o dever também e a obrigação de atender seu homem do campo, seu eleitor, porque é ele que pede a gente, liga para a gente. Tem trator esse ano? Porque, para mim, assim, tem trator esse ano, a gente pode esperar. Aqueles que não podem esperar, assim que chove já começará a terra, não é, vereador Júnior? E aqueles, os outros, que podem esperar, espera e a gente faz o trabalho. Então, aqui, todos os vereadores estão de parabéns. Não adianta chegar aqui, na tribuna, e querer falar mal do vizinho, se o vizinho também está fazendo. E quero dizer, eu fui informada agora há pouco, eu já sabia que a gente estava com 16 tratores, aração de terra no município. E o próximo ano, a gente vai trabalhar com 20 tratores, ou mais de 20 tratores, se Deus quiser. Se o Zé Almeida já está comprando mais quatro tratores, está aí para chegar e para dar apoio ao nosso homem do campo. Uma pessoa que nunca se cansou de ajudar, sem ser político, e, sendo político, ele tem a boa vontade de ajudar. Hoje, ele não era político. Quando ele era vice-prefeito, ele sempre ajudou as pessoas. E eu costumava escutar das pessoas, vereador Bruno. Temos duas prefeituras em São Bento do Runa. Então, é bom que a gente dê acesso ao que é de César. Ele sempre trabalhou. E nós, vereadores, nós damos a terra para todo mundo. Eu, pode ter a bandeira, o adesivo de quem quiser. Eu sempre disse, sempre digo ao seu Zé, seu Zé, eu quero o trator para a terra. Agora eu quero com a condição, para atender todo mundo que nos procurar. Porque não adianta a gente fazer para um e para outro, não. Comigo não funciona desse jeito. Porque na minha casa, eu atendo todas as pessoas. Aqueles que votou em mim, e o que não votou em mim também. Eu fui eleita para isso. Para trabalhar para o povo. Então, eu não posso escolher. Eu acredito que todos têm trabalhado dessa forma. Porque é uma missão dada a cada um da gente. Nem todo mundo tem o privilégio de ter essa missão. Então, por sua vez, que a gente tem esse privilégio, vereador João, nós temos que conduzir até o final do nosso mandato. Quero falar aqui também do café da manhã, que foi promovido no último domingo, lá na Rua Nova. Recebi várias ligações de algumas mães que não puderam ir, outros não sabiam. Porque eu não coloquei no carro de som, senhor presidente. Eu só coloquei nas redes sociais. Mas quero agradecer a presença de todos que estavam ali. Quero dizer a todas as mães que tudo que foi feito naquele momento foi com amor e por amor. Passamos o sábado todinho só trabalhando para que esse café da manhã acontecesse. E, graças a Deus, aconteceu. Eu quero só fazer um agradecimento aqui, os colaboradores, na pessoa de Edivan Barros, da padaria Barros, panificadora Barros, na minha irmã Leda, amigo da carne, padre Marcones, que mandou um brinde também, é o nosso parco de lá da Rua Nova, vereador Ivanildo, vereador Diogo Professor, Márcia e Juninho, e aqui, teve umas pessoas aqui da Câmara, ascensores, amigos, que colaborou também com o nosso café da manhã. Então, eu agradeço na pessoa de socorro e de Wálice também, que foram um dos contribuintes também. Souza Embalagem, Seu Zé Almeida, Danilo Almeida, Débora Almeida, Janaína Cablereira, Norma e Tita, Zé Cablereiro, que é meu marido, Uai Ali, Lourdes, Paulinha da Romanel, Leo, Suzy, que é conhecida como Suzy Badel, Suzy do Leite, Robert Val e Paula, e Robert Val estava naquele momento, animando aquele momento do café da manhã, Josinaldo Veterinário, Bom Leite, na pessoa do seu Stenic, dois iogurtes, Nário do Posto, Massal e Nida, Galega Pacheco e Tia Mida, e os meus ascensores, que estavam ali, sempre comigo, em todos os momentos, porque eles estão em todos os momentos, senhor vereador João, em todos os momentos, eles estão comigo. Então, eu quero agradecer, sem eles, a gente não chega a lugar nenhum, e sem as pessoas que colaboram, também a gente não chega a lugar nenhum, porque a gente não pode fazer tudo sozinho. Eu queria fazer em todos os bairros, mas, infelizmente, sou limitada, não tenho como fazer em todos os bairros. E o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai fazer melhor. Quero deixar aqui um abraço, e um cheiro no coração de cada um, de cada ouvinte, nessa manhã. Até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir.